Mãe, você não fez o seu perdão e volta. Ai, desculpe, não fiz o seu querer. Tá. Casa de massagem não funciona. Ela deixa a gente ir lá achar um lugar aí. Ela tá procurando um lugar assim. Tem uma casa de massagem? Eu tava levando a gente ali naquele ponto. Essa casa de massagem faz mais sentido aí. Abre o olho. Abre o olho. Tá tentando abrir o olho. Ela tá fazendo um pouco de exercício. Senão vai ser fulgado com a gente. Será que ela tá sentindo o cheiro da casinha dela? Vai, tá que fazer o que eu perder, mãe. Não tô fazendo nada, não.